Rapaziada, boa pra nós, certo? Muito bom dia. Mano, vou terminar grau de novo, certo? Tô gravando aqui pela GoPro porque meu celular tá dando muito problema pra passar do celular pro computador, tá ligado? Então já vou gravar aqui na GoPro que fica muito mais fácil. Resumo, rapaziada, queria agradecer. Ontem eu bati a meta de 60 mil inscritos no canal. Dá atenção, rapaziada, 60 mil inscritos no canal. Só força, rapaziada, queria agradecer demais vocês aí que tão me fortalecendo, certo? Sem muita enrolação, hoje a meta é raspar várias vezes a Lander. Ontem eu consegui bastante vezes, mas tipo assim, eu acertava uma, errava tipo 5. Acertava uma, errava tipo 5. Eu quero tipo acertar várias em seguida. Jogar, raspar a churrasqueira, voltar. Raspar, voltar a churrasqueira e voltar. Fechou? Vem daquela churrasqueira que ela tá batendo seco. Então ela bate, ela dá uma clicada, certo? Mas não é nada que a gente não pode resolver com treino. É isso, rapaziada. Deixe seu like, se inscreve no canal que a meta é bater 100 mil inscritos esse ano. Fechou, rapaziada? Olha o meu plugzinho. E aí, bebê? É nóis, rapaziada. Fica com Deus. Então, rapaziada, pra ralar aqui, o bagulho é louco. Não sei se eu vou conseguir hoje. Ontem foi um dia. Hoje é outro. Não sei se eu vou conseguir, rapaziada. Mas se eu vou tentar, eu vou. Aí, ó, o pangaré. O pangaré chegou aí já. E aí, pangaré. E aí, pangaré. E aí, é muito bom, certo ontem? Ontem foi da hora. Óbvio. Vamos ver se eu vou conseguir hoje de novo, né? Vai devagar. É. É. Caramba, parece que não era nem eu ontem, mano. Tudo durinho. É, tem que tomar cuidado. Vou esquentar aqui, rapaziada. Depois eu volto pro vídeo aí. Tô raspando, mas tá muito forte a pancada ainda, rapaziada. Tô raspando, mas a pancada tá forte ainda. Que era uma pancada mais suave. Parabéns, hein? Raspou várias, mano. É, fi. Tô conseguindo raspar com mais facilidade hoje. O bagulho é mais coragem do que tudo. Só pra você jogar no peito, mano. E, tipo, confiar mesmo em você. Se você confiar mesmo em você, só vir fica massa. Essa churrasqueira tá pegando a ponta. Acho que ela tá empenada. Muito provavelmente. Chega. Tô aquecendo já, rapaziada. Nossa, passa pra ali, foda. Caralho, mano. Pegou. Pegou. Agora foi. Pegou uma vez, rapaziada. De leve, mas pegou. Consegui uma. Consegui uma. Essa embreagem é muito dura, mano. Muito dura. É quatro vezes mais dura que a da CBR, mano. Obrigado. Quê? 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 O que é isso? Vamos lá, rapaziada! Era uma calçada, Fidel. Tantinho de calçada. Eu vou ir gravando, rapaziada, pequena volta e faço uma quebrada feia ali, mano. Ali a quebrada é zoada. Vamos proteger aqui atrás do caminhão. Quem não se protege atrás do ônibus para não tomar enquadra. Vamos lá. A próxima pode levar, mas... Baros caldários também. Vamos lá. Uma ameaça foi detectada Enquadra? Sim ou claro? Sim, claro ou com certeza? Um buraco Copa, neguinho É do noviz, eu faço não estar aqui nada contra O clareto se encontra, pai, né? Dona mente, tá vendo, neguinho, não tá fida, nada encosta Uma vez que quase tentaram roubar meus amigos aqui, mano Eu tinha um amigo que sabia que ela tava bonita, mano Bem na curvinha que ela vai fazer ali, tem que fazer a zero Aquela curvinha, geralmente tem óleo É ali que os caras gostam de dar o bote Bem aqui, ó Tem essa manchada duvidosa aqui Mas tem que fazer a zero dessa curvaquinha A gente vai vir grudar aqui Tá vendo que não conseguiu? É, ó Não tem reescuraçada aqui Pra não continuar é rápido Rápido e forte Bombadinha Mano, uma coisa que falta nessa moto Faz o carro do desenho Um carro que faz com uma ferramenta que faz muita diferença nessa moto aqui, rapaziada É o marcador de marchas Tem como colocar um manual, mas fica muito caseiro Dá pra ver o que fica sobrando no painel E o painel não foi projetado para aquilo, tá ligado? Mas é um bagulho que incomoda bastante É o cavalo magrinho, coitado É o cavalo magrinho É o cavalo magrinho A chuca A moto fazendo esse barulho e eu buzinando Tão galera no vi É um bagulho 3 Comprar um gelo de coco apriado Vai É o que? É sério É sério 1 Dash 0 Dash 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 Ele falou pra tomar cuidado com os ratos de São Mateus, rapaziada Pela cara do maluco já vi que ele ia meio mais pra frente, falei, ô, quebrada que tem muito rato, como é que é? Ele falou, mano, a quebrada não tem muito rato, só que tem duas quebradas que os caras passam pra cá pra grudar Ele falou que é São Mateus e uma outra, eu nem entendi, é um parque, aí parece Mano, ali tem uma desgraçada que eu evito, mano Eu evito aquela tecido Caralho, cara, é um maluco cachorro no meio da camisa Hoje eu vou pegar minha Stard, graças a Deus, vou parar de andar de RR, mano Tô só com a RR na garagem, meu carro tá no Mercânio E aí Stard está com o parceiro Por isso que eu tô andando de RR direto, mano O caramba tá muito visada e bebe muito Foda Olha o tamanho daquela subida, olha, daquela descida, rapaziada Os carros ficam... como? Eu evito descer ali Ali é logo um barranco, não tem... Um par de rei não tem nada Papo, não sei, escorrega Esse pneu escorrega, tem que tomar cuidado Um pescoço, hein? Tá quebrado aqui, ó Feio pra cacete Opa Recém-habilitado Mantenha a calma Vai no saco Tem como, nego? Opa 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 Opa